Música Nesta reportagem você vai conhecer detalhes do lançamento do revezamento da tocha olímpica dos jogos Rio 2016. Roteiro vai passar por todas as regiões brasileiras. Música Imagine que 12 mil contemplados, verdadeiros, eternizados por este momento vão conduzir a chama que vai passar desde Olímpia na Grécia, chegando até a cidade de Sete dos jogos que acontecem de 4 em 4 anos. E naquele momento o mundo inteiro está junto com ele, com a chama que representa os valores de Olímpia, os seus ideais, a união dos povos e as nações. É um momento ímpar, indescritível. E o que mais importa é que cada ser humano que participar ele possa deixar para a sua história, a história da sua cidade, a história do que ele possa dar de exemplo independente de onde ele venha, como nós vimos aqui no de Londres, uma mensagem e uma imagem muito forte. Essa tocha é o momento da emoção, das lágrimas e da comemoração por todo o país. Música Além das 26 capitais e o Distrito Federal, 300 municípios receberão a visita do revezamento e outras 200 cidades verão um convôio de carros passar com a chama sagrada. É o Brasil inteiro, pelo menos 90% da população brasileira. Este é um compromisso do Rio na candidatura. Os jogos acontecem no Rio, mas são jogos brasileiros. Música Nós vamos responder à altura o desafio que nós recebemos. Nós vamos fazer com grande competência, com hospitalidade, uma olimpíada de história, que vai assinalar uma página de paz, prosperidade e entendimento entre os povos do mundo. E também uma página muito importante na história do nosso povo. O governo federal executa o maior projeto esportivo da história do Brasil, exatamente para manter aceso esse fogo. O curso de simbolismo celebramos aqui, com a experiência, nessa primeira divisão da tocha olímpica do Jogo Rio 2016. Música Música